Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal E antes de começar esse vídeo eu quero agradecer a todo mundo que já se inscreveu no canal E você que ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve no meu canal Para fortalecer o trabalho, beleza? Vamos lá para o vídeo de hoje No vídeo de hoje eu vou ensinar a montar esse aqui O Miro Cube ou o Miro Cube Seja lá como você chama Eu chamo de Miro Bem loucão esse aqui É um 3x3 Porém as camadas dele são de tamanhos diferentes Uma camada é maior A outra é mais ou menos E a outra é bem pequenininha Então pessoal Eu vou dar uma dica De como você começa a montar ele, beleza? A dica principal é essa aqui Que eu vou dar antes de eu embaralhar Está vendo que aqui Esse centro aqui E está mais próximo desse aqui Do de cima Que é só uma camada fina E vice-versa Esse aqui Esse centro aqui de cima Ele é mais próximo desse aqui Que está na nossa frente Bem curtinho E esse centro aqui de trás Essa peça central Ela está mais distante desse aqui Então é como se esse aqui fosse o branco Então quando você embaralha Você olha para os centros Ver qual está mais distante Pá, é esse Então aqui que você vai fazer aquela cruz Entendeu? Olhou aqui Pô, está distante Esse aqui Então eu vou fazer a cruz aqui Então vamos lá Vamos embaralhar Pronto Deu uma embaralhada aqui nele O bicho ficou bem loucão E como é que eu começo? Primeiro Você não deve se assustar Muita gente se assusta Caramba, como é que eu vou montar essa merda? Então vamos lá Você olha primeiramente para os centros Olhei para esse Esse aqui está mais alto Então pode ser aqui a cruz Deixa eu só conferir Vamos olhar para o de baixo Esse aqui, né? Olhando para essa peça aqui central Porra, ela está mais próxima Desse aqui Então Essa aqui de cima Essa aqui é a que está mais distante Então eu começo fazendo a cruz Pela que está mais distante E que peça aqui que é a da cruz? Bom Você começa testando Vamos lá Joguei essa peça para cima Não bateu aqui Não ficou nivelado, né? Então essa peça não é da cruz Olha essa aqui Ela ficou nivelada aqui Ficou bem nivelada aqui no topo Então essa peça aqui é da cruz Mas bora ver se ela está nivelada aqui desse lado Não encaixa Então ela não é aqui Vamos rodar aqui o topo Não encaixou ainda Vamos rodar de novo aqui Opa Acho que achamos, hein? Encaixou aqui Encaixou aqui em cima Então essa peça aqui é da cruz E aí você vai testando Vê aqui o centro Um, dois, três, quatro Uma dessas daqui Você vai testando Ver se encaixa aqui em cima Olha, não encaixou E aí você vai vendo Se as peças estão encaixando Opa, encaixou Mas aqui não encaixou Olha Aqui ficou certo Mas aqui também não ficou certo Como aqui está mais para lá, né? Mais para a direita Então aqui vem uma peça grande E aí você vai olhando e definindo Essa aqui ela pode ser desse lado Vamos testar aqui Logo para baixo Alinhei Vou subir aqui Opa, achei Ficou certinho Aqui desse lado E aqui também Já tem duas da cruz Bora ver outra Aqui está nivelada Mas aqui não bate Então não é Eu acho que é essa aqui Porque essa aqui Ela é do meio E ela é bem grande Vamos botar para o lado Aqui Não encaixou Aqui também não encaixou Bora ver outra Tem uma aqui atrás Eu acho que essa pode ser aqui Opa Encaixou aqui Bora ver aqui em cima É, encaixou aqui também Deixa eu só voltar essa aqui Que eu levei Pronto Já tenho três da cruz Como é que eu sei que é ela? Ver se bateu aqui em cima Certinho E aqui do lado também Na central E aqui eu vou tirando Bora ver Falta só essa aqui agora Hum Tem uma aqui grande também Opa Encaixou Vou ver se encaixou aqui em cima Encaixou Deixa eu voltar essa aqui Pronto Fiz a cruz Pessoal O Myro É totalmente a mesma coisa De um 3x3 normal Essa aqui é a cruz Beleza? Vamos lá Vamos guardar os cantos Como é que eu guardo os cantos? Eu olho Esse espaço aqui Pô É um espaço grande, né? Então a peça que vai vir aqui É grande Opa Tem uma grandona Pode ser ela Vamos testar Mesma coisa Sobe, traz e desce Mesma como você guarda um canto Um 3x3 Opa Encaixou Tem uma outra grandona aqui Hum E ele espaço grande Tá bem aqui Trago ela pra cá E vamos ver se ela vai encaixar Opa Encaixou Já tá começando a pegar forma A camada de baixo Vamos lá Vamos lá Vamos de novo Vamos guardar outro canto aqui Pode ser esse Olhando aqui Pelo espaço Pode ser esse Vamos testar Opa É ele Pessoal Não tem muito O que falar aqui Sobre o Myro Porque ele é exatamente O 3x3 Do normal Mas tem uma dica também Como guardar as peças do meio Vamos lá Vamos continuar guardando aqui Eu acho que essa aqui é daqui Vamos testar aqui Sobe, traz, desce Pronto Fechei a primeira camada A camada de baixo Vamos guardar as peças do meio Agora aqui Como é que guarda ela Olha só a dica Você vai ver aqui no topo Quando você Aprender lá no método básico Procura uma peça aqui no meio Aqui no topo Que não tem amarelo Porém aqui Você vai procurar uma peça Que tem aqui em cima E que ela se encaixe Assim Desse jeito Você vai olhar aqui Vai testar Opa, não encaixou Pequeno demais Pequeno demais Opa, encaixou essa aqui Ficou bem certinha E como eu sei Se ela é da direita ou da esquerda Eu vou mexer só a frente Vou mexer a frente aqui E ver Se ela vai encaixar aqui também Deixa eu olhar daqui Mostrando aqui Ela encaixou onde eu quero E encaixou aqui do lado Deixa eu voltar Então eu sei que ela É aqui na esquerda Usando aqui o método de camadas Joga pro lado oposto Sobe, trás, desce Volta, sobe, trás, desce Pronto Encaixei Meu primeiro parzinho E assim você vai fazendo Tem uma aqui em cima Bora ver se ela vai encaixar Em algum lugar aqui Opa, ela encaixou Eu sei, né Que ela não vai vir aqui Porque é uma peça grande Mas bora ver se ela vai vir pra cá Ó, encaixou Ficou bem nivelada Ó Então Ela é daqui Mesma coisa Guardei mais um Vamos lá Opa, nivelou aqui Olhei Botei pro lado Opa, ficou certinho, né Então essa peça É aqui O lado oposto Mesma coisa no método de camadas Falta só um, hein Já tem uma alinhada aqui em cima Quando eu digo alinhada Aqui encaixou, tá pessoal Como é a mesma cor Vamos botar aqui Vamos testar Opa, encaixou Então essa É aqui na esquerda Vamos lá Vamos guardar aqui Pronto Fechei as duas camadas E aqui você vai olhar Aqui, ó Como é que eu sei Que aqui no caso Chegamos, né No amarelo Como é que eu sei Se a cruz está formada É quando aqui em cima Ela estiver toda plena Você está vendo que Aqui tem a central Opa Aqui tem a central E essas duas peças aqui, ó Elas estão plenas Estão bem niveladas Com a do centro Então você faz a mesma coisa Como você faz no método básico Coloca um pra frente Tem uma aqui na esquerda E vamos fazer o que? Lembra lá Do fogão Fogão Sobe Volta Desce Pronto Fiz a cruz Como é que eu sei Que a cruz está aqui, ó Toda nivelada com ele Com a central E ainda tem dois cantos, ó Só tem dois errados Pessoal Não espere Não espere Que essa cruz Ela fique toda encaixada aqui, ó Toda certinha Ao redor, tá? Nem ligue pra isso O que importa aqui Na hora da cruz É que ela esteja toda plena aqui, ó Toda nivelada Olhando aqui Toda nivelada Com a do centro, tá? Então Tem dois aqui Posso meter aqui um método Avançado, né? Pessoal, olha só Olha só Curioso Rapidinho Por acaso você já parou nesse caso aqui? Esse caso aqui, ó É esse aqui, ó Olha só Um pra frente Um pra frente aqui Que é o que tá errado, né? Um aqui em cima Um aqui em cima Pro lado, né? Um aqui na Na esquerda E um aqui na esquerda Então esse caso É esse caso Você pode fazer o SUNY Aqui normal Ou família Como você conhece Ou você pode fazer O método Fritz, né? O método avançado Funciona aqui também Aí E como é que eu sei Que fechou o amarelo? É quando ele tem Aqui em cima Aqui no topo Tá todo pleno Todo certinho E o que que você faz Aqui agora? Vamos lá Fechou aqui O que que eu vou ver agora? Eu vou procurar um canto aqui Que esteja encaixado Olha só Opa Esses dois encaixou Ó Tá bem certinho Aqui encaixado Este desse lado aqui Também já encaixou Posso fazer o L Aqui do método básico Normal Ou então Se você reconhecer Essa PLL Você faz também Vamos fazer aqui O método básico Pra você aprender A montar Fiz o L Agora eu vou rodar aqui Ó E ver que Todos os cantos Estão iguais Eles estão todos encaixados Um lado aqui Já fechou Então isso aqui É o que? A troca de las O Minerva Não sei como você conhece o nome Mas esse aqui É o último passo Só vou ver Pra onde as peças vão Só tem três peças erradas Aqui atrás Já tá todo plano É o último passo Esse grande aqui Vamos ver se ele tem que vir pra cá Não Ele não encaixa aqui Vamos ver se esse aqui Tem que vir pra cá Opa Encaixou certinho Esse encaixou Olha ó Olhando daqui Ó Certinho Vamos voltar Então eu sei que Se eu fizer o método básico aqui Na hora que eu subir Essa aqui é pra cá Então vamos lá Viu? Aqui pra cá Leva o meio Troca de lado Desce o meio Volta aqui O branco pra frente No casal E desce Pronto Montei o Maio Pessoal Totalmente a mesma coisa Espero que você tenha entendido Caso você não entendeu Como montar o Maio Você pode colocar suas dúvidas Aqui no comentário Ou mandar um direct pra mim No Instagram Berlinunderline01 Beleza? Bom pessoal Por hoje é só Se você gostou Dá um joinha Comenta Compartilha E se você quiser Eu posso também ensinar Aqui é o Fischer Club O Fischer também é muito top Já esse aqui pessoal Tem as cores Beleza? O Fischer também é muito legal De se aprender Muito show Se você quiser Também comenta aqui Quero aprender o Fischer Pô Não entendi A situação dos cantos Aqui do Miro Cube Do Maio Pode deixar seu comentário Vou fazer um vídeo Pra você Explicando melhor Se caso você não tenha entendido É isso aí pessoal Valeu!